Muito bem, a CPI do MEC, nós falamos sobre esse assunto, está com risco, então, de não acontecer, caso não consiga as assinaturas necessárias para enviar o pedido de criação da comissão para Rodrigo Pacheco. Nós vamos agora conversar sobre esse tema com o senador do Podemos do Paraná, Álvaro Dias. Prazer tê-lo conosco aqui, senador. Muito prazer, as tuas ordens aí. Senador, o senhor acompanhou aí o que disse o senador Oriovisto Guimarães, né? Ele colocou a assinatura, depois resolveu tirar, porque ele acredita que nós teremos aí uma politicagem no ano eleitoral de 2022. Considera, claro, todas as acusações aí, denúncias importantes, estão sendo investigadas, mas nesse momento ele encara que uma CPI não seria o melhor instrumento, senador. É, há poucos dias eu coloquei no grupo de senadores do Podemos, né, como líder da bancada, que não recomendava a assinatura de nenhuma CPI neste ano eleitoral. Nenhuma. Não fazia referência especificamente à EFLA. É da minha tradição, da minha história, assinar todas as CPIs. Inclusive, tem um momento da minha trajetória política, foi dramático, porque eu fui expulso do PSDB por ter assinado a CPI para investigar a corrupção no governo do meu partido. Então, veja bem, que é da minha história assinar CPIs. Mas esta eu não assinei, é pela primeira vez que eu deixo de assinar uma CPI. E recomendei aos meus colegas de partido que não assinassem. E o senador Oriovisto e o senador Stilson haviam assinado também por adotar esta prática como rotina e depois da análise que fizeram, retiraram as assinaturas. Por quê? É um ano eleitoral. Não é só porque o coordenador da campanha do ex-presidente Lula é o autor do requerimento. Não é só por isso. Nós já tivemos uma experiência com a CPI da Covid. É um palanque que se arma. Na verdade, não se investiga para valer. A CPI é uma investigação política. A investigação judiciária já está em curso. O Tribunal de Contas da União já foi acionado. A ministra Carmen Lúcia já determinou a investigação. O Ministério Público já foi acionado. A Comissão de Educação do Senado já está ouvindo os envolvidos. Portanto, a CPI seria apenas um palanque armado com objetivos eleitoreiros. Infeliz da nação que não tem uma oposição responsável. É preciso. A oposição é necessária. É imprescindível. Mas há que ser responsável. Veja, eu tenho um exemplo da França. Qual é o papel de uma CPI? A CPI se instala exatamente para convocar o Ministério Público quando ainda não se instaurou procedimentos para uma investigação judiciária diante de denúncias. Na França é da Constituição. A CPI se instala quando o Ministério Público instaura procedimentos. Ela se encerra. Sem resultado algum. Porque o seu papel é convocar a investigação judiciária. já que CPI é investigação política. Por isso, eu concordo, sim, com a retirada de assinatura do senador Eulio Luiz. Eu creio que nós temos que mudar os procedimentos em relação às CPIs. E, certamente, nós teremos sempre muito cuidado quando alguém propuser. Nós não podemos banalizar esse instrumento. É um instituto essencial para a fiscalização. É uma responsabilidade do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo. Mas é preciso ter responsabilidade. Se nós ficarmos usando a CPI como palanque eleitoral, nós vamos banalizar a CPI e desmoralizar esse instituto essencial no Estado de Direito, já que o Parlamento tem que investigar, sim, o Poder Executivo. Senador Álvaro, eu gostaria de saber como se ouviu a saída de Sérgio Moro do seu partido e também se tem espaço ainda para uma terceira via. Bem, na verdade, esse troca-troca de legenda se tornou uma rotina em razão do nosso modelo político atrasado, fracassado. É um retrocesso político imperdoável, especialmente calçado nesse fundão eleitoral que é a desmoralização definitiva da política. Ou nós mudamos esse modelo político ou seremos destruídos pela opinião pública brasileira em matéria de conceito. O desgaste da classe política é enorme e ele se aprofunda cada vez mais em razão da ausência de um modelo político compatível com as exigências da nossa sociedade. O modelo político moderno, que é o que quer a população brasileira para acreditar no processo eleitoral e confiar nos partidos políticos como instituição. Hoje temos aí esse fundão desmoralizando. É depredador. O fundão eleitoral substitui ideias, ideais, propostas, projetos, bandeiras. Desmoraliza a política. Tivemos 105 deputados com mandato trocando de legenda nesse período. Portanto, as legendas são apenas as siglas, os partidos são siglas para registro de candidaturas. Por isso, a mudança de partido se tornou algo assim natural. Troca-se de partido como se troca de camisa, já que não há partido de verdade. Então, nós temos que respeitar a decisão do ex-ministro Sérgio Moro, que mudou de partido nesse ambiente, nesse jogo bruto do Toma Lá da Cá, mudou de partido exatamente para buscar uma estrutura maior. Essa foi a sua visão, encontraria uma estrutura maior que lhe daria maior competitividade. E, portanto, nós respeitamos a sua decisão. Não temos autoridade para criticá-lo, porque não mudamos o modelo político do país. Senador Álvaro Dias está conosco, Felipe Bueno. Senador, muito bom dia. Concordo com a... Bom dia, Felipe. Concordo com a vossa análise sobre a situação partidária brasileira. E isso leva... O senhor falou em banalização da CPI. E isso leva até a uma banalização, do ponto de vista de alguns mais que acreditam menos na política, uma banalização da política, o que é terrível. Porque pode levar a uma banalização da democracia. Eu entendo o parlamentar, e entre outras funções, o parlamentar tem aquela função de megafone. Ele representa a sociedade, então, estando na oposição, ele cobra, estando na situação, ele defende, mas faz com que, além de ser um legislador, faz com que a democracia funcione. É uma espécie de garantidor. O parlamento é uma espécie de garantia da democracia. Sendo assim, e voltando à questão da CPI, mas poderia ser qualquer tipo de investigação, como evitar que CPIs ou quaisquer atos de comissão sejam palanques, ao mesmo tempo que a gente garanta essa manutenção de assuntos como esses casos de suspensão do governo na voz do povo. Porque a Polícia Federal tem o seu trabalho, o Ministério Público tem o seu trabalho, o PGR tem o seu trabalho, o STF tem o seu trabalho. Mas, à medida que ficam nessas câmaras, ficam silenciados. E a voz parlamentar é muito forte. Então, eu queria saber como resolver esse paradoxo, senador. Bem, eu não creio que seja complexo. Acho até simples. Nós temos que legislar sobre esse instituto, que eu repito, é essencial. O parlamento tem esse dever, a oposição tem esse dever, é um direito da minoria, isso está consagrado constitucionalmente. Mas nós precisamos normatizar o funcionamento de CPIs. Como na França, eu disse há pouco, assim que o Ministério Público instaurar procedimentos, a CPI se esgota. Não há razão para ela prosseguir. O Ministério Público... Está certo que a CPI propõe transparência, coloca o mal à luz para que ele possa ser identificado, reconhecido, combatido e, eventualmente, condenado. Mas o papel da CPI é exatamente convocar a autoridade judiciária para a investigação. É por isso que dizem que a CPI termina em pizza, porque muitas vezes ela se instala, se transforma num palanque eleitoral, aí vem um relatório chapa branca, muitas vezes, um relatório governista, que não indistria ninguém, vai para o Ministério Público e nada ocorre. Tivemos exceções honrosas a esta regra. Tivemos, por exemplo, o Mensalão, e não foi a CPI do Mensalão, foi a CPI dos Correios. Eu a integrei. E apresentei, inclusive, um relatório paralelo, porque considerei insuficiente o relatório oficial. Mesmo assim, o relatório oficial proporcionou indiciamento de cerca de 40 autoridades que foram submetidas na ação penal 470, se não me falha a memória, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal quando o Joaquim Barbosa era o seu presidente, foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal condenou autoridades com foro privilegiado. Portanto, para sintetizar a questão da CPI, uma legislação que estabeleça normas impondo que a CPI se instala para convocar a autoridade judiciária. Quando ela instalar os procedimentos, a CPI se esbota. E, evidentemente, no ano eleitoral, vamos considerar que, especialmente no ambiente político do Brasil, de polarização, de beligerância declarada, uma CPI no ano eleitoral é um palanque. E nós já vimos isso na CPI da Covid. Era importante? Aquela CPI era. Mas ela, infelizmente, não atuou como deveria atuar. Não conquistou credibilidade. Exatamente porque houve muito interesse eleitoreiro. E nós não poderíamos agora submeter o Senado Federal, tem que ser uma instituição séria, a um palanque, a um palanque com propósitos. Aliás, até alguém me sondou para saber se eu não presidiria essa CPI. Eu disse que, de forma alguma, não concordava com ela. Sem dúvida, até nesse papel do megafone que diz Felipe Bueno há pouco, o senador Randolfo conseguiu as 27 assinaturas, a primeira coisa que ele fez foi divulgar. Quer dizer, até a estratégia, talvez se ele fizesse isso em silêncio, ele poderia até conseguir formalizar isso lá com o presidente Rodrigo Pacheco, a CPI, mas primeiro já quis dizer que tinha as 27 assinaturas. Com essas duas desistências aí do Podemos, o senhor acredita, então, não há mais possibilidade numérica da abertura da comissão parlamentar de inquérito no Senado? É, possibilidade há, nós temos 81 senadores, mas certamente muitos devem estar raciocinando como eu estou raciocinando. Eu que sou adepto de CPI, defensor implacável desse Instituto Fundamental de Fiscalização, me recuso a assinar, e é a primeira vez na minha trajetória política de tantos anos que eu me recuso a assinar uma CPI. Então, veja, eu imagino que os demais também estejam raciocinando como eu estou, que o momento não é adequado, que já há uma investigação, inclusive do próprio Senado, porque a Comissão de Educação do Senado já ouviu vários dos envolvidos, e vai continuar ouvindo se desejar. Portanto, nós temos aí Tribunal de Contas da União, temos Ministério Público, temos Polícia Federal, eu creio que é suficiente para a investigação desse fato, dessa denúncia. Muito obrigada, então, senador Alvor Dias, do Podemos do Paraná. Um bom dia, um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos. Agora...